E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera, estamos aqui hoje para jogar Aqui, eu esqueci o nome do minigame, Egg Wars galera Junto com a Amanda e o Lucas, oi, oi, fala pessoal, beleza? Oi gente, tudo bem com vocês? Galera, o pessoal dos, eu ia falar dos dois marbotas, eu ia falar certo O que eu tô falando errado? Galera, a gente vai jogar hoje Egg Wars, pra quem se lembra já trouxe esse minigame no canal A gente tem que proteger esse lindo ovo aqui Só que a gente tem que pegar minérios para conseguir fazer itens no minigame Vocês já vão entender, caso a galera que não conhece, vai conhecer hoje, tá? Ó, seguinte, acho que a Amanda não conhece Amanda, você tem que ficar aqui, ó, loucamente em cima desse negócio aqui Não, na verdade a gente precisa pegar gold, tem gold aqui em algum lugar? Não, né? Ai caraca, a gente vai ter que... Estou roubando vários irons aqui É, fica aí, porque vai ser com isso que a gente vai utilizar, galera, pra poder fazer os itens Pegar, aqui, tem gold aqui, boa, tem gold aqui em cima Então, peraí que eu já vou... Calma, eu vou ficar no gold aqui em cima É, porque aí a gente evolui aqui em cima, aqui em cima Mas eu acho que só tem uma máquina É, só tem uma... Aqui tem duas, então eu vou pegar mais um pouquinho de ferro aqui Que eu quero pegar pelo menos uma espadinha ali É, só tem um ferro Então, galera, basicamente é isso que eu falei Você tem que ficar pegando ouro pra poder conseguir itens, né? Eu já trouxe pro canal, a galera, caso você não conheça, vai estar na descrição o primeiro vídeo E aí vocês podem aprender um pouquinho mais Já tô descendo aí Deixa eu ver como é Ah, 10 gold, oxe, já Oh, é o quê? Aqui, pronto, já é Aqui, fica aqui Amanda, fica aí que eu... Fica pegando o gold Que a gente... Amanda vai ser nossa Nossa, eu sou sempre a coletora A coletora, galera Tá, diamante é só lá no meio, né? É, diamante é só lá no meio E diamante é importante, só que... Nossa, o cara já foi O cara já foi, mano O cara do nosso time já tá indo lá Não, 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 não Tem um diamante aqui do lado, velho Vamos, vamos Verdade, que viagem Nossa, é que eu não conheço esse mapa, galera, se não Deixa eu pegar Relaxa, relaxa Tô fazendo o bloco e a gente vai Vai, beleza, beleza Hoje já dá Beleza, vamos lá, vamos lá Aqui Caraca, velho Amanda, quando você pegar... Do lado, do lado, do lado Quando você pegar 20, você me fala Tá bom Porque aí 20... Ela tá pegando o quê? Ouro? É, ouro Aqui, pronto Pra ligar isso aqui, eu acho que é... Quantos... Ah, precisa de diamante, L Tá certo O cara foi certo Ah, é Vai precisar de diamante pra gerar diamante, né? É É, faz sentido Faz sentido O que que é isso? Zero É do nosso time? É do nosso time Ainda bem que ele é do nosso time Deixa eu ver Já mata, já Quanto que você tem, já, Amanda? Tô com 18 Mas... 18? Ai, tá bom Tem uns caras ali na ilha já, ó Calma, calma Enquanto a gente tiver um ovo, a gente tá vivo O problema é que a ponte ficou O problema é que a ponte ficou É, isso é um problema Tá, tá Eu com 20 Dá aqui, dá aqui pra mim Deixa eu ver pra você Aqui, pronto Beleza Galera, lembrando que se você gosta Já deixa aquele tapão Não gostei assim, ó Pau Aquele tapão loucão Porque ajuda muito na divulgação E vocês sabem que é nóis aqui Eu tô até com o scan Que é nóis Beleza, tô pegando aqui Já Mano, aqui vai fazer ouro pra caramba Continua lá em cima Pegando, é, ouro Que aí a gente Aqui começou já a fazer bastante Eu tô indo lá então Porque, ah, manda Manda sair do lado, ó É, não, não É, pode deixar até lá Que ele vai fazendo A gente só precisa Sim, pode só passar e pegar, sim Oxe, peraí Tá vindo o cara aqui Tá vindo o cara aqui Cadê, cadê? Vou tacar ferro na cabeça dele Tchau, tchau Matei Matou? Matei, matei Boa Boa Boa, boa, boa Deixa eu fazer uma espada Eu vou lá pro meio Peraí, peraí, peraí Eu vou lá pro meio Eu tenho sete ouro aqui Eu tenho sete ouros Calma Ai, não, não, não Você quer? Não, não, eu só vou fazer espadas Não, guarda o ouro Aqui, ó Fica com você E aí eu já venho Aqui, eu só vou pegar Tentar pegar diamante Só pra gente ligar a nossa máquina Beleza, vai lá Você não quer apoio? Porque essa ilha tá infestada, cara Só daqui eu já vi pelo menos umas duas pessoas Ah, é verdade Calma, calma Tá indo gente aí, baixa Cuidado, tá indo gente aí Nossa, tem muito ferro aqui Calma Beleza, peguei bastante ferro Caraca, tem muito ferro E tem um cara indo pra cima de você Peguei ouro Na hora que eu vi ele, eu corro aqui Que o Cauê corre Nossa, boa O que que é que? Ah, tá, isso aqui Ai, caraca Olha o cara aqui Ah, tá bom, beleza O cara sem espada Nossa, o amiguinho morreu caindo O cara sem espada Não pego meu diamante Ele pegou meu diamante Ah, você vai morrer Ai, caraca, eu tô Tô sem comida Ai, meu Deus Eu comprei uma comida ali Não Calma Ah, morri Caraca, velho Tá, o ruim é que quando morre Perde os itens Então, pera Calma, calma, calma A gente tem uma ideia Ai, a Amanda tá ali Tá, tá Nossa, tem muito item aqui Tô fazendo compra Pega Quando vocês pegarem 20 20, 20 ouro Você volta aqui Tá Ui Eu não sei o que faz isso daqui Tá, beleza Já tá level 2 Nossa Ah, não Ainda não tá level 2 Tá bom Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou me equipar E vou tentar voltar pra lá Beleza Porque tem um monte Ai, tá viruca Nossa, os caras tudo ali Meu Deus do céu Vamos, vamos Ah, atrás do outro Corre Morreu Deu tempo de correr Tchau, cara Tchau, cara Sai da minha casa O cara tá aí, galera O cara tá aí, tá aí Corre O ruim é que o ovo tá muito perto Da porta Então tem que tomar cuidado Ó o cara aqui Ele aqui, ó Não deixa ele quebrar o ovo não Sai daqui, perinha Não deixa ele quebrar o ovo não Ai, meu Deus Bate nele Ai, já quebrou Ixi, acho que quebraram o ovo Ai, não O cara ligou O cara ligou a máquina Boa Boa, 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 boa O intruso morreu, gente Aqui é 10 diamante pra poder level 2 Tá, a gente tem Tá, tá, beleza Tá Vou pegar ferro Vou pegar ferro Vou pegar ferro Vou pegar ouro Nossa, de ferro É muito bom É muito bom E o ouro Quando você pegar 20 Você volta aqui E aí Porque a gente pode evoluir Aquela ali Você conseguiu pegar o ferro? Peguei, peguei Eu tô com 16 ouros Tá, vai pegando aí Tem que ter 20 Por que eu não consigo pegar o ferro? Que estranho Beleza, peguei Boa Peguei aqui Não, não Fazer espada Tá, calma Beleza, espada Já tô bem equipadinho Tá, beleza Agora eu vou pegar comida Porque comida, né Sim Aquela hora eu tava meio mal Ó, tô com 20 ouros aqui agora Tá, agora bloco Tá, beleza Tô bem equipado Vamos colocar aqui a roupa E eu acho que eu vou tentar Aqui, eu tenho um diamante Fica aqui guardando com vocês E... Eu vou tentar comprar alguma coisinha Ah, peraí Alguém tá com diamante aí? Eu tô Não, eu não Quanto você tá? Um Ah, eu vou tentar Eu vou pegar mais lá Porque eu preciso de 10 Entendeu? Porque 10 aí a gente consegue evoluir, galera Ali o... A gente consegue evoluir Eu tô olhando... Olho pra lá, desculpa Eu... Eu consigo evoluir Ai, tá vindo o cara azul Tá vindo o cara azul Ah não, o cara do nosso time Nossa Eu sempre confundo ele Sempre O cara vai tá sempre ajudando a gente Eu sempre vou confundir ele Tá, calma O que que tem aqui em cima? Ah Tá Joga uma coisa a roupinha já, né? Pelo menos Ah, tá, beleza Só dá pra entrar por baixo Ok, ok, ok Foi o ovo do amarelo que foi destruído Ah, foi... Ó, o pessoal do amarelo já morrendo já E não tá voltando, eu acho Deixa eu ver Ah, é Pode ser, pode ser, pode ser É verdade Eu vou tentar extinguir eles, então É, então É, é Isso funciona bem legal Agora provavelmente Mas eles devem estar se escondendo pra caramba É, eles devem Porque, tipo, quem tá ali no meio É o pessoal do vermelho Vermelho e verde Tão se enfrentando aqui no meio Eu tô aqui no meio também Eu tô aqui... Nossa, na verdade Você tá aí também Cuidado, então Nossa, os caras tá aqui Sai da minha casa Pedei Vou atacar pra dar na cabeça Os caras tá full iron Full iron não, mas ele tá, tipo, muito iron Eu não tenho nada Ai, caraca Nossa Não Meu Deus, treta ali Ajuda, boa, 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 boa Vai, meu, eu vou morrer Um de vida Boa, boa, vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar que eu tô com 14 Ai, caraca Vaza, vaza, baixa Caraca, eu tô com 14 aqui Vai, tenta pegar o máximo de coisa e voltar Caraca, eu tô com meio de vida, Jesus Ah, corre Não, não 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 Eu estou vindo Não, velho, não Protege, protege Não Não, socorro Eu tô com a mão aqui Tô com a mão Ajuda, não, não, não Não deixa bater Boa, boa Vai com a mão mesmo Não deixa quebrar o ovo Não deixa quebrar o ovo Boa Boa, boa, boa Bora, vamos embora O nosso voo tá aí Nosso voo, olha Nosso ovo tá bem ainda Tá, tá Quebrou um bloquinho Aqui em cima Mas o ovo ainda tá bem Calma, galera Calma, galera Foi um deslize Vamos pegar um bloquinho aqui Calma, calma Foi um deslize Passou, passou Os feridos estão todos Todos, sei lá O que eu tô falando Enfim É, a gente conseguiu, galera Entre mortes e feridos O ovo sobreviveu Pronto Não, o ovo O ovo é o mais importante A gente perde a vida Mas não perde o ovo Entendeu? Exatamente, cara Então, galera Fica a dica aí Fica a dica aí Pra galera que, né Então Essa é a dica Tá Eu tô Ah, o cara Ainda bem que o cara Nosso time Ele é muito bom Então, tipo Ele tá carregando É, ele tá carregando A gente, literalmente Vem, vem, vem Calma, calma Beleza Gente, eu tô com Cinco diamantes aqui Dá pra fazer o quê? Oi? Eu tô com cinco diamantes Tá, calma Eu vou fazer uma espada Tá Tá Ixi, eu queria fazer Ixi É que a gente não tem Será que tem outra fábrica Aqui? Não, né Acho que não Quer ver? Deixa eu ver Dá uma cuidado Amanhã, fica cuidando Ali da ponte Pra ver se não vai vir ninguém Será que tem uma fábrica Escondida aqui De alguma? Pode ser que tenha, velho A gente pode estar Perdendo uma fábrica Calma, calma, calma Será que tá em cima? É, deixa eu ver Ali no foguetinho Nos foguinhos? Vamos ver Bom, eu mexi Numas alavanca Que tinha aqui Não fez nada Então Não, aqui, ó Vamos aqui em cima Deixa eu ver Tenta subir Subir tudo Não, não, não Sobe mais Ah, acho que não tem, não Senão a gente conseguiria ver, né Aí tem uma de diamante aqui Escondidinha Tipo Não tem Eu acho que não, né Presumo eu que não Presunto eu que não Presunto eu que não Deixa eu ver Acho que não Não, não tem mesmo Não, não tem, cara Ai, meu Deus Os caras estão chegando aqui Cadê, cadê Tanto aqui, ó Não Não, não Perdemos o ovo Galera, modo Meu Deus, foge Meu Deus Não Galera Desculpa, mas agora eu modo Ai, agora, galera Pega o máximo que eu consegui das coisas A gente se esconde Porque agora vai vir Vai vir a galera aqui, velho Nossa, veio aqui o mutirão do vermelho Odeio vermelho Bom, galera Voltou, voltou, voltou Tá, deu problema Até aqui Voltou, vamos lá Voltou Calma, vai Seguinte Agora é a vingança Caraca, que susto, velho Desculpa pelo grito Foi o momento de desligar Era o nosso amiguinho É, o cara me tirou o chão aqui Eu pensei que ia morrer Ele se fechou lá nos diamantes, cara É, tá certo ele Nossa Uma boa ideia, né Sim Caraca, é uma boa ideia mesmo, né Pena que a gente não conseguiu levar o villager ali É, seria muito bom Cara, a ideia Nossa, ele se fechou, tipo, largou a gente, né É, tipo Esse é o meu malvado, cara O cara deixou a gente mesmo, né Isso aí que é uma trairagem, de verdade Isso é uma trairagem Nem eu Cara, agora Essa é a vivência do time, cara A gente tem que se sacrificar pelo time Ah, não Agora eu vou Galera, desculpa Mas, né Amizade, amizade Mas, né Não vai dar pra gente É, agora já era Agora é sobrevendos Eu me sacrifico pelo time, tá Eu já tô aqui Eu já tô fazendo meus itens, galera Pra, né Já sabem VARPA Vocês vão me ver só em Londres agora Só em outros lugares Fora do Brasil Peraí, peraí, galera Vocês já estão equipando aqui Porque aí qualquer coisa A gente vai junto, galera Tem o passaporte comigo ainda mais É, ouro Ouro não é mais importante, galera Corre Vamos, então Vem cá, deve ser Fez a ponte, já, já Vem comigo aqui Vem pra cá com a ponte Que eu vou quebrar ela Vem, vem, vem Galera, tudo isso é por Pela sobrevivência Survival Survivo Agora aqui é o Aquinete Aqui é, aqui é o Aquinete O ruim é se o cara tiver arco Mas tudo bem Ah, vocês tem bloco aí? Não tenho Nossa Posso fazer? Não, não posso É, eu pensei a gente fazer Ai, não dá pra botar bloco aqui também Ai, não dá Ixi, meu Deus Eita, nóis Eu pensei em fazer, tipo, né Olha os carinha ali, ó O vermelho é o mais desgramento, cara Se a gente fizesse uma curva por trás E pegar os ovos deles ali, ó De surpresa Ai, velho Eu descobri que eu tenho seis blocos Como é que a gente vai voltar pra lá? Ai, como eu sou burro Ah, não, o cara vai fazer O cara vai fazer Eu não tô nem aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai pegando um diamante Vai pegando um diamante Que aí a gente Vem, amizade Vem, vem, vem Amizade? Amizade? Com a espada de diamante Tô vendo a espada com ele Faz amizade Faz amizade Porque ele acredita Ele acredita A gente mata ele Não que a gente não queira matar ele, tá, galera? Porque eu deixo isso bem claro, né? Vem, vem Nós estamos conversando aqui Papo da espada É, eu tô aqui Eu já tô aqui A galera deve estar, tipo, se equipando muito, cara Eles devem estar ficando muito forte agora Porque não tem ninguém invadindo a ilha dele É, então, eu queria É, não, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Ah, o cara tá vendo Mata Já era Desculpa, a gente é mal A gente perdeu o ovo A gente não queria fazer isso Mas a gente perdeu o ovo Valeu, fez a pontinha Pra gente voltar pra casa Valeu, a gente só precisava da ponta A gente é muito mal, velho Eu vou A gente é ruim Eu não vou mais pro céu, galera Desculpa Como a gente é bandida, credo Como pode Agora ele vai vir com sangue nos olhos Pra ser com nós Nossa, o cara tava com amor, tá ligado? Ele tava com A gente destruiu todos os sentimentos de brotheragem Que existiam no mundo Não, o cara vai vir na fúria agora também, né? Não faz sim, cara Não é ele, fim da lixa? O cara tá até fudiam a mancha Ai, meu Deus Ele chegou? Eu caí Ah, Lucas Ah, Lucas Nossa Lucas, Lucas Agora eu vou ter que ganhar sem você É isso mesmo? Não, só eu e o Baixa Só, gente Não, não, Amanda A gente vai ter que mostrar Porque o Lucas é burro Aí, o cara tá voltando O colega tá vindo Não, eu vou ser venda Vou ser muito útil pra vocês, tá? Vou ficar de espião aqui E falar o que tá acontecendo Oxe, Taviru, Taviru Corre! Meu Deus, e agora o que eu ia fazer? Ai, véi Só mata, véi Vem, vem, vem A gente tem que ir pra guerra pra mostrar Ah, o cara matou Volta aqui Nossa, os caras se matam Eles não querem Se mataram, véi Eu não sei o que eles querem O que eles estão querendo da vida? Não sei, não sei Eu sei que eu vou pegar item pra caramba Pega o ouro lá em cima Pega o ouro, pega o ouro Pega o ouro, pega o ouro Chegando, Baixa Calma, eu vou usar o Lahaquibá aqui, véi Eu não sei o que ele quer aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos parar de se esconder Vamos dar uma volta ali Amanda, olha no meu olho Olha no meu olho Tô olhando, Baixa Vamos para a guerra Ah! Bato mesmo Aqui é guerra Aqui é Lahaquibá O Baixa O Baixa não tem perdão aqui Perdão? A galera sabe que todo mundo me mata Eu fico bravo Então, velho Vamos para a guerra Lahaquibá É isso mesmo? É Lahaquibá 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 Vem, vem, vem Eu sou o espírito que guia vocês do céu aqui, tá bom? Tem um cara aqui embaixo, não tem? Eu sou Eu tô aqui de cima guiando vocês, ó Tem um cara aí na máquina de coisa Nossa A Baixa matou já A Baixa tem muito sangue nos olhos Eu tô bravo O Honey Mix voltou aí Ele tá aí na ilha com vocês Ai, meu Deus Calma, calma É toda uma história de amor Ah, o cara é uma história de amor O cara não quer deixar a gente Deixa a gente A gente é mal A gente quer matar Ele caiu da ponte Deu uma de Lucas ali Tá, calma, calma, calma Qual o time que tá bom ainda? Verde? O vermelho O vermelho tá forte Esse é o verde aqui? Esse é o verde? Ai, meu Deus Ele é um se rando Ele fica atrás da gente Ai, caraca Esse é o verde Não, volta Ai, socorro Sem arco Sem arco Não, arco não Sai É miserável Ele caiu Ai Não, não, não Baixa, corre Não Morreu Ele caiu Calma Ele foi pra você Calma Ai, caraca Baixa, cuidado Calma, calma, calma Vem pra cá Arco é sacanagem Não, arco é sacanagem Cadê os caras? Aqui é o vermelho? É, o vermelho É, o vermelho O vermelho tá aqui Nossa, eu vou matar o vermelho, velho É, é o carinha que tá indo pra cima de você de novo Não Ele me traiu É traição Não Ai, cara O cara quis me trair, velho Que traição Ai, caraca Não, volta, volta Vai, vai, vai Vai, mata ele Mata ele Vem cá, vem cá Me ajuda Me ajuda Me mata Não, cara que tá o cara Não, ele tacou Eu falou Você morreu, mulher Morri Morreu Cadê o ovo? Batei o ovo Batei o ovo Caraca, o cara Vai, baixa Vai, eles tão só preocupados com o diamante Nossa O cara deu uma azureta em mim Cuidado com o Rani que ele tem atrás ainda Caraca, o cara não quer morrer Morri Morreu Calma, calma O Rani tá escondidinho aqui, baixa O Rani tá escondidinho aqui, ó Calma, calma Ih, ali, escondidinho Nossa, que da hora Consigo enxergar você Doze maçãs douradas Batei, eu vou te abandonar Vou ficar vendo a manda Cadê, cadê, cadê Cadê o cara? Bagulho verfeito É engraçado, eu vejo a cabecinha azul Bagulho vermelho ali, ó Aqui? Ah, ele ali, olha no cantinho aqui, ó Aqui? Oi, amigo Não, eu sou amigo dele, vai Tchau Eu te odeio Mentira Eu te amava, cara E uma história de amor Morreu Nossa, eu não consigo comer Ah, comi, comi Eu não tô vendo ninguém, cara Tem atrás de você, atrás de você Baixa atrás de você Como assim? Ah, é verdade Calma Meu Deus Baixa Ai, o filho da mãe tá com arco Não, não Não, ele não morreu Filho da mãe Vai, baixa Boa Cara, é Legolas aqui É Legolas Calma Oi, eu tô aqui na ilha Filhos da mãe Como eles vieram pra cá, eu não vi Calma Caraca, os caras é bom Ai, véi Ai, meu Deus Baixa, fica ali atrás do bagulho do demote Calma, calma A hora que eles estiverem vindo, vocês falam Eu vou usar o Lahakibah Beleza Ó, vocês conhecem o Lahakibah, galera? Lahakibah Calma Só o Lahakibah na sua mão? É, o Lahakibah, aqui Caraca, eu não quero ar Eu quero matar, matar Vem pra cima aqui, seus miseráveis Calma, calma, calma Véi, esse cara não quer me deixar Ah, velho Ah, eu vou tá chifte Consegui Nossa, meu Deus do céu Isso aqui é muito louco Caraca, eu quero Mano, ah, não, véi Esse cara não vai parar Não vai Ah, você é louco, cachorreira Cuidado, quase Vamos falar, vem Hashtag Segura, eu vou lá Galera, eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui brincando A gente não tem o tempo do mundo Vai ter que ser aquele momento Aquele momento Ai, meu Deus do céu É o Lahakibah 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 Rahalha, 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 rahalha Rahalha, 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 rahalha Morre mais todo mundo Não Não Não, não Ahalha, rahalha, rahalha, rahalha Não, não É, galera Só tem um final pra quem faz ahalha, rahalha A morte É a morte Nossa, eu não tô morrendo Eu não morri até agora Sério? É porque eu tô com aquela maçã mal Pera aí, vou continuar comendo Ai, eu tenho mais chance de ganhar Ah, imagina se eu ganho Não, a gente ganhou Bom, galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí Você, você gostou Dá um clicão no gostei Compartilha nas redes sociais E comenta O que que você gostou, tá? Então é isso, galera Veja o canal também dos dois marmotas Do Lucas E da Amanda Né? Eu É Então é isso Obrigadão Tchau Tchau, gente Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau